Vamos começar. Em uma vasilha eu vou colocar um ovo inteiro e meia colher de chá de sal. Vou misturar. Esse lanche de tapioca fica perfeito, super rapidinho, saudável. Vocês vão gostar bastante dessa receitinha. Vou colocar cinco colheres de sopa de goma para tapioca, a que a gente sempre usa para o café da manhã. Vou misturar bem rapidinho. Não esqueçam de compartilhar bastante a receitinha. Deixem também o like para o YouTube entender que vocês estão gostando das receitas. E se fizerem a receitinha, voltem aqui nos comentários para me contar. Vou colocar também uma xícara de 200 ml de batata doce cozida e amassada. Eu usei uma batata pequena. Vou misturar. E por último vou colocar uma colher de chá de fermento para bolo. Só isso que vai nesse lanche. Vou misturar devagar. E agora vamos para o fogão. Aqui eu tenho uma frigideira de 22 cm de diâmetro. Eu passei um pouquinho de margarina. Lembrando que o meu fogão está desligado. Vou colocar toda a massa do meu lanche. Vou ajeitar. Vou ligar o meu fogão em fogo bem baixinho. Vou cobrir e aguardar 5 minutinhos. Depois de 5 minutinhos, eu vou... Colocar em um prato. É bem rapidinho, tá? Colocar em fogo bem baixinho. E vou virar. Vocês têm que ficarem bem atentos a essa receitinha. Sempre em fogo bem baixinho. Vou deixar mais 2 minutinhos para poder dourar a parte de baixo. E já está prontinho o meu lanche de tapioca. Vou colocar em um prato. Deixar ele ficar morninho para poder cortar para vocês. Vamos ver? Olha como ele é super fofinho. Um lanche de tapioca bem rapidinho. Super baratinho. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Olha que delícia. Olha. O cheirinho está delicioso. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de me seguirem lá no Instagram. Arroba. Pepeculinariooficial. Até a próxima.